E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo incrível pra você de Anime Champions É galerinha, Anime Champions, simuleiro, um jogo muito top e teve o pd3 que vocês sabem que é Hunter vs Hunter Eita, é um anime que eu amo demais e teve Nova Road, Land of Hunters, Nova Raid em breve né, no caso Nova Quest mais Raiders Test, Eita, é sensacional né, Nova Creek Celestial Teve agora level do personagem, agora pode até 110, do level 100 vai pro 110 agora, Kick Hero Charges, Triple Hero, agora adicionado diamantes e Robux O que eu acho diferencial do jogo desse, do Dairev agora, é que você pode comprar com diamantes e com Robux Eu vou dar algumas dicas e se vocês quiserem que eu trago um vídeo explicando como ganhar diamantes fora o trial Eu vou estar trazendo, comenta em hashtag como, beleza? Então ó, teve agora nova trip, Hello Pass, agora com diamantes ou Robux Auto Hero, Caps Original, Kick, Info, Indo, Dolce, Jet, Watch, You, Watch, Eita, Inglês Raid Charges, também, Ah, essa aí é o Raid Lobby Info, Show Screen, Above, Tendou E também teve muitas coisas, claro, teve novo código né gente, novo código aí que eu vou estar trazendo pra vocês aí É, vou falar tudo sobre o que veio aí nessa atualização Eu falei pra vocês, no último vídeo de Anime Champions, que era pra vocês farmar muito Muito mesmo, porque o próximo mundo, que é esse mundo aqui, Nova World, Land of Anteis O valor, eu vou te explicar o quanto é o valor Então, vamos clicar aqui rapidão, ó, vamos clicar aqui no teleport Vamos clicar na Spirit Tall, beleza? Beleza? Chegou na Spirit Tall, você vai, chegou aqui ó E agora vocês tem que ir até o final pra achar o outro mundo Ou pra comprar o outro mundo né Porque aí, num caso, eu vou usar minha montaria né Num caso, minha montaria aí, eu acho que todo mundo obviamente tem essa montaria Eu vou passear aqui um pouquinho na cidade Vamos lá, Marcos Drummond Vamos passear aqui, pronto, pronto, pronto Cheguemos aqui, deixa eu ver, deixa eu ver o cadeado O que esse cadeado quer dizer Vamos fechar aqui, peraí Vamos lá gente, vamos peraí, peraí Vamos clicar aqui, opa Aqui ainda não Tem um local específico pra você comprar o mundo né É, pra você comprar o mundo Necessariamente, é, eu te explico pra vocês como é que é Beleza? Mas vamos lá Vamos clicar aqui Eu sei que essa atualização eu amei gente Eu amei porque num caso, ó, sobre o Rap Orb Se eu clicar em teleport, ele não vai aqui ó Tá vendo ó, é, tem que procurar no outro planeta Então vamos lá Spirit Tall, tem que ir lá rapidão Rapidão, Marcos Drummond Será que a atualização veio meio bugada? Vamos seguir a galerinha então Vamos seguir a galerinha Galerinha tá indo toda pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá, Marcos Drummond Rapidão Ó, daqui a pouquinho o código Não é enrolação não gente É o código daqui a pouquinho Pra vocês aí, um código incrível Um código sensacionalmente muito bom Que vai tá te ajudando aí A vocês conseguirem o que vocês almejam Beleza? Vamos lá, teletransportando né Pronto, chegou aqui Na Land of Arts Ixi Maria Ó, Soul Reap Então ó, galerinha já tá indo aqui Shnai, vamos lá Land of Arts E a Soul Reap Orb Aqui, vamos fazer o seguinte gente Vamos primeiro Antes de passar o código galerinha Primeiro porque não saiu ainda lá Num grupo de Discord deles Vamos entrar logo nesse mundo Mas eu achei que era caro né gente É baratinho 13 bilhões Já vamos clicar aqui Já vamos pro próximo mundo Já estamos aqui no próximo mundo Vamos clicar aqui Land of Arts Deu update 3 Ó, Land of Arts Ó, aqui eu tenho que Não posso gastar Eu tô com 21k Eu tenho que formar mais galera Eu farmei demais gente Ó, tô com leve 90s Claro, tenho que pegar os melhores personagens Pegar aí E eu farmei demais E agora Eu já vou na Hunter Orb Agora Hunter vs Hunter Será que eu vou pegar? Vamos fechar aqui Não, vamos tirar Aqui o cadeado Pronto E os outros Eu deixo né Mas vamos lá Clicar na letra Q Pronto ó Eu tô abrindo 5 por vez Olha os personagens que tá abrindo gente A Chloe Hunter Será que esse código vai ser bom? Será que esse código vai ajudar demais? Vamos ver Enquanto eu tô girando Vou fazer o seguinte galera Enquanto eu tô girando Eu já vou clicar de novo Aqui Ó Vamos ver o mundo Eita que mundo fantástico galera Top demais Essa atualização Veio incrível Com muitas coisas novas Que eu vou estar trazendo aí Em próximos vídeos Se vocês querem que eu traga aí Como ganhar muitas gemas Comenta aí nos comentários gente Comenta aí nos comentários Porque O código É fácil de usar É só você clicar aqui na lojinha Aqui ó E descer Vamos ver agora Os códigos pra vocês O primeiro código gente Pra vocês é isso aqui ó Que eu vou passar pra vocês Eita começou Quando eu começo a gravar Já começa O primeiro código Que eu vou passar pra vocês É isso aqui Pera aí Deixa eu só clicar aqui Vamos lá Vamos lá galerinha Ó Esse aqui É um código antigo Mas o outro Eu vou trazer Tá trazendo nesse tanto gente É porque a atualização Aí veio Uma atualização insana Como eu falei Mas veio um novo código aí Que eu vou passar pra vocês Daqui a pouquinho Assim que ele lançar Eu já vou trazer pra vocês E aí vocês vão ver Com esse código aí Incrível com a atualização Então coloca o código Melt Coloca o código Porque gente Olha o que veio aqui também ó Embaixo Bug fixados Update aqui 2 Foi até aqui ó Update 3 Enquanto ele não traz o código A gente vai falando Giante Black Horror E Snipe Buff Demonic Imperfection Arquificiado Buff Arcane Conquista Fixado Neth Nethado no caso Letter Tower Flow Então mandar salve pra Arthur aí Arthur Arthur tá aí Arthur Tum Tum 1 5 3 Salve pra também Kawan 1 3 Kawan 3 1 3 2 0 3 Zem Salve aí pra eles aí Galerinha E eu vou tentar pegar mesmo Eu tô com poucos bilhões aqui Mas aqui dá pra me girar muito Galera Muito, muito, muito Aqui girando Enquanto não vem atualização Vai que eu pego Já Esse personagem aqui Mítico aqui Esse personagem mítico aqui Pra vocês terem noção gente O cara conseguir isso aqui ó Se eu clicar aqui É que pá Tá vendo ó Star Red Storm É muito bom Só que ele dá um Stu De menos 80 Então vamos clicar aqui Em Boost Como eu tenho um Boost Ativado em Luck Eu já vou usar aqui Na atualização Antes de Isso Então já vamos clicar na letra Aqui Vai que vocês me derem sorte Galerinha Vamos lá Me dê sorte Vamos lá Vamos lá Max Drummond Clica, 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 clica Clowhunt No próximo Na próxima atualização Eu vou trazer uma live Pra vocês Que é melhor ainda Né gente Ó Já conseguiu King Hunter Já consegui um personagem King Hunter Né Clowhunt Vamos lá King Hunter Já consegui mais um Então Ai mesmo gente Esqueci de ativar O meu time de Luck Parei Meu time de Luck É pouco Mas é bom ativar Vamos clicar aqui É Teams Vamos clicar aqui Pronto Ativei Agora sim Ativei aqui Luck 11 mais 8 Vamos ver galerinha Me dê mais sorte Olha como vocês viram Aqui ó É Eu consegui pegar O personagem aqui Vamos ver aqui ó King Hunter Realmente 180k Já tá bom Já tá melhor Do que vários personagens Meu Se você fortalecer Ele Porque no caso Ele vai até level 110 Ele vai ficar Muito forte Né Gente Pro vídeo não ficar Muito longo É assim que ele trazer Sim Assim que ele trazer O novo código Vou deixar Nos comentários Aí do vídeo Beleza Então no caso aqui Eu não coloquei o código Né Por exemplo Porque o código Não saiu ainda Aí Mas eu falei Já tá De atualização Mas vai ser mais só Para vocês Que eu vou deixar Nos comentários fixados O novo código Beleza Então assim Que sair o novo código Eu vou voltar Então coloque O raidbooth Que é outro código Que tá funcionando Perfeitamente E aí os códigos Que saem novo Eu vou estar trazendo Para vocês aí O novo código Beleza Deixa eu ver se eu peguei Algum Exped Speed Hunter Eita Isso peguei Gente Já peguei O Mythical 310k Muita sorte Gente Já peguei O Speed Hunter Aí Muita sorte Mesmo Marcos do céu King Hunter Speed Hunter Agora já tem O Mythical Aí Beleza Então gente Assim que sair o código Eu trago para vocês Então deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho De falar nesse King Hunter Vamos assistir É Para todos E vamos ver ele Né É o Speed Hunter Ele dá King Hunter Ele é lendário Ele dá damage de 200k Mas esse aqui É o melhorzinho Né Vamos equipar Esse novo Mythical Aí Gente Olha Ele é muito top Muito top Seira mesmo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho E Valeu utch e 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 S